O Brasil declarou guerra ao seu maior inimigo, o exército está nas ruas, o país corre perigo. Todos estão convocados, municípios e estados fazem a mobilização, seremos bravos guerreiros, depende dos brasileiros o sucesso da missão. Essa guerra é diferente, não tem tanque nem canhão, navios submarinos nem mísseis ou avião, bombas atômicas não tem, é uma guerra do bem, não tem sangue nem terror, nem morte nem tirania, é tipo uma guerra fria, ainda sem vencedor. O inimigo está mais perto do que a gente imagina, no quintal da nossa casa, dentro da nossa piscina, escondido, camuflado, pode estar ao nosso lado e a gente nem percebe, mas uma hora ele apronta e a gente só se dá conta quando uma picada recebe. E quais são as nossas armas para a gente se defender, montar a nossa estratégia e o inimigo vencer? Não precisa muito não, metralhadora canhão, nada disso é necessário, basta a gente se unir, se informar, se prevenir para vencer o adversário, limpar os nossos quintais, não jogar lixo na rua, eu cuido da minha casa e você cuida da sua e o vizinho da dele, para evitar que aquele que tanto nos ameaça, atravesse nossos muros e estejamos seguros, protegendo nossa raça. Sabendo que o inimigo não está para brincadeira, transmite o vírus da zika que assusta a nação inteira. Com a microcefalia, bebês com anomalia no cérebro estão nascendo e o mundo é testemunha de dengue de chikungunya, tem muita gente morrendo. A batalha já perdemos, temos que ganhar a guerra contra o Aedes aegypti, e essa luta não se encerra com o fim dessa estação, por isso a convocação de todos os brasileiros, seremos todos guerreiros contra o mosquito vilão. Boa tarde, bom fim de semana, até segunda.